Música Para quem está aqui a primeira vez, nós temos um slogan, é o nosso grito de guerra Sempre que eu for a gritar frente a frente, peço para que respondam, carregando o liricismo é básico, ok? Antes de iniciar podemos tentar, frente a frente! Carregando o liricismo! Ok, Pazle, meu lado direito, residindo em Nampula, mas oriundo da cidade de Maputo, certo? Chebas, também residindo em Nampula, proveniente de província e cidade de Tete Então, isto é uma batalha mesmo, que alberga as diversas províncias do país Interprovincial Interprovincial, mano Maputo versus Tete Vamos sentir, mano, a quentura de Tete não vai se fazer sentir aqui, bro Ok, ah, nós temos um processo da escolha da moeda, é o King, what's up? Nós temos um processo da escolha da moeda, por exemplo, temos esta moeda desmeticagem, um lado representa este edifício, outro lado símbolo Se tu escolhes um lado, se for a cair o mesmo lado que tu escolheste, tu ficas com o direito da decisão sobre quem vai iniciar Percebeste também? Ok, a dica é simples Então, qual direito você escolhe? A dica é uma empresa Qual? Número Ok, número automaticamente, ficas com o símbolo Vou jogar isso no chão Simples Ok, caiu o número, então tens o direito da decisão sobre quem vai iniciar Decide desdobrar Vai começar Ok, o niga pediu pra começar Salientando Son... Ah? Ok, mano, pra quando tiver já dropar, segura este telefone, não precisa aproximar mesmo na boca, pode ficar o gajo só aproximar um bocado, ok? Ah, alguém tem pra cromentar dois minutos, aí Barroja Ok, então já vamos iniciar Frente a frente Carregando o licismo Que bass Não aproxima muito o mic, senão vai abafar o som Carrega Yo, sales familia Se eu grito tete, vocês grito aquece Yo Enquanto aqui pus leia Enquanto aí pus leia aqui, pus leia pra falares comigo, tinham de pedir permissão Foda-se Enquanto aí pus leia aqui, pus leia pra falares comigo, tinham de pedir permissão Pelo já te falar contigo Mas isso, tentaste falar comigo, tá pra provocar perigos Mas tentaste... Sossega, niga, sossega, sossega Pessoal da frente Tete Aquece Tete Aquece Aquece Isso está aquecer, isso está aquecer, parece uma... um... foda Carrega, carrega, carrega Isso está aquecer, parece um frango no micro-onda Isso está aquecer, parece um frango no micro-onda Putes falares comigo, eu sou uma onda Porra Esse tipo de... porra O que estou a fazer parece uma bandeira Mas falando comigo, eu não sou de Angola, sou de Moçambique, eu estou a carregar a bandeira Eu sou de Angola, 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 o que estou a carregar a bandeira Aplausos para o Niga, ok, 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 ainda terás mais dois rounds para convencer, faz ele, então, peço para que segure o gesto de disposição, carrega, quando eu digo foda-se, vocês dizem, mas esses putos, pá, ou vai testar, foda-se, mas esses putos, pá, foda-se, mas esses putos, pá, escuta lá, José, tete, é a vossa temperatura, não você. Alô, puto, puto, alô, puto, viesse bem vestido para uma festa, só que pelo contrário, aqui não há banga. Tens preconceito com negras, logo o primeiro round, estás a ter brancas. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, só que, eu, eu ainda não estou a testificar com a minha escrita, eu ainda estou a testificar com a minha escrita, com o meu improviso, não minha escrita, mas não há isso muito estranho, eu sou de Maputo, mas tenho sangue e uma cua, e quer dizer, como é que nós comprimentamos a nossa língua, na Ninhão com a mãe. Agora vamos, agora vamos, agora vamos, agora vamos. Ok, Bagdad, para quem não me conhece, eu sou... Paz, Lê. Isso é mentira. Eu sou o filósofo que mais marcou os últimos séculos da escolástica, transformando dogmáticos em iceberg. Fui reitor por dois anos na escola neoplatônica e a razão da invenção da impressa de Gutenberg. Os meus ideais foram a inspiração para Nicola Copérnico, que defendeu matematicamente através de cálculos de movimento de corpos celestes. Um modelo de cosmo no solo é o centro, rompendo o geocentrismo de caldo de ptolomeu. Leonardo da Vinci, provavelmente inspirado por mim, pinta a Mona Lisa. Uma obra... Parem! 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 Relaxem! Relaxem! Parem! Leonardo, isso é icodo, icodo. Leonardo da Vinci, provavelmente inspirado por mim, pinta a Mona Lisa. Uma obra de arte que todo mundo reconheceu. E já imagina ser inspiração para pensadores de arte num período como aquele. Isso mostra que nem a sua temperatura... Come on, man, let's go. Yo, 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 yo. Yo! Puto! São batalhas bilaterais. Eu até quis dividir o meu espaço de ser o nigga mais quente nessa merda. Mas... A menos que você pense mais, não percebeste. Eu fiz rima de sinais. Bro, vens de teatro. Estou a te romper em... Línguas de sinais. Tentaste-me baralhar... Tentaste-me baralhar... Tentaste-me baralhar... Minha massa cinzenta. Silêncio para mim. Tentaste-me baralhar... Minha massa cinzenta. Mas puto, falando-os comigo... Tu não estás a romper... Tu não estás a dançar marrabenta. Yo, man. Man. Nesse game, nesse freestyle... Tentas-me... Porra, foda-se. Nesse game, nesse freestyle... Tentas-me amedrecer. Parece que tu saís de uma puto... Uma vez que você... Comigo não pula. Essa nigga só tenta-vos enganar... Esse não é de uma puto, não é de uma pula. Mas esses só podem ser um nigga de Murupuna. Nigga. Foda-se. Nigga. Tu não... Porra, foda-se. Calma, família. Tentaste-me. Tentaste-me. Aquece. Vou aquecer e não vou deixar passar, não. Vou aquecer e não vou deixar passar, não. Esses putos saindo daqui nessa casa... Não vão passar, não. Badeu-se. Tu até badeu com um gás gigante... Mas você é não. Porra, foda-se. Tô uma nigga agressiva, mano. Porra, goleiros, goleiros, goleiros. Yo. O que estou a fazer é tipo purificação. Calma, nigga. Calma. O que estou a fazer é tipo purificação. Mas falando comigo, eu estou a dar uma atenção. Diz que eu sou de teto. Tenho muito... Diz que eu sou de teto. Eu sou muito quente. Eu sou de teto. Eu sou muito quente. Essa quentura que eu estou a dar, eu estou a ver agora. Quanto é quentura? Quanto que é quentura? Tu já estás a perder já a tua respiração. Tô uma nigga nervoso, é? Fica calmo, fica calmo, bro. Calma, calma, calma. Eu sou de teto. Yo. Bu... Yo. Ok. Wait. Buricismo. Buricismo. Calma, família. Estrela aí, senhor. Wait, fofoca ali. Wait. Buricismo que tu traz. Buricismo que tu traz. Parece que tu és uma dita. Buricismo que tu traz. Parece que você é uma dita. Mas falando comigo, estás a provocar briga. Yo. Porra. Foda-se. Porra. Eu acho que você é barra mesmo, porra. Tente. Agite. Yeah. Foda-se. Eu não sou... Porra. Shit. Porra. Eu acho que você é barra mesmo, porra. Tempo. 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 Você é barra mesmo, porra. Não achas isso estranho. Dizeste que eu canto marabenta. Não. Um gajo canta marabenta, que zomba, porque um gajo ama piano. É não. Não vai entender. Não vai entender. Mas ok, escuta. Tu tens graves problemas de pronúncia. Mas isso não é nenhum problema, afinal. Vocês de TED gostam muito de fazer dívidas. Talvez é por causa do vosso setor industrial. Não é você. É você. Até nas palavras fazem vale. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, puto. Foda-se. É expulso, espá. Foda-se. É expulso, espá. É um grito de guerra, sinal de que you're gonna die. Seis meses antes da... Nove meses antes da tua existência. Mesmo sem ser um basquetista. Metia bonas na cona da sua mãe de sexta a sexta. Nem sei porquê que chamas de jogador Mepis de pai. Vou entender agora. É no vídeo. Ok, let's go. Let's go. Let's go. Yo. Vamos para cá? Yeah. Tu não estás em condições... Não estás em condições de estar frente a frente comigo. Aceitar batalhar comigo. Faste muito parvo. Olha, estou a usar a tua língua de passarela em passos muito largos. Se eu estivesse na sala onde fez-se oitavos de finais, nem Kiba, nem Jota, nem Kiba MC teria acesso aos quartos. Agora, agora puto, escuta. Enquanto eu te... Kiba, Kiba. Para mim, estás sem nome e ainda por cima é Skid Rapper. Deveria ter pedido auxílio. Você comprou o pão que o diabo amassou. Eu só estou a fazer entrega ao domicílio. Porque... E eu trago o fogo infernal para queimar este teu artigo. O 366, isto é crime de genocídio. Calma. 366, isto... 366, isto é crime de genocídio. Eu esperava que tivesse um pau suficiente para abrir o mar das minhas rimas. Porque só do primeiro round você viu as 10 pragas do Egito. Então, liga a Kiba. Tens mais dois minutos. Vai se convencer. Este é o round de final. Então, estamos a pedir. Entrar com garra, força. Foco no adversário. Frente a frente. Carregando o liricismo. Let's go. Yo. Tentaste falar tipo Valdemar. Vai se prenda. Yo. Yo. Tentaste falar tipo Valdemar. Yo. Tentaste falar tipo Valdemar. Tentaste falar tipo Valdemar. Falaste do mar. Eu também posso fazer o mesmo lá que faz o Braza. O Braza diz que ele vai dividirar o Valdemar ao meio. Mas eu sou tipo Moisés. Vou com os meus. Porra. Foda-se. Vou com os meus. Porra. Tentaste. Aquece. Tentaste. Aquece. Estou a esquecer as barras, man. Yo. Yo. Mas. Yo. No momento. No momento que eu te faço. Isso é tipo uma praga. Sou. Porra. Sou mendigo. Nesse tempo. Vais provocar um perigo. Mas tinha que terminar com uma cação. Eu agora já vou te matar. Tinha que terminar com uma cação. Agora vou te mandar com uma cação. Foda-se. Foda-se, men. Porra. Men. Foda-se, mas. Porra. Tinha. Agora. Estou a bandera. Foda-se. Foda-se, men. Foda-se, men. Foda-se, men. Foda-se, men. Foda-se, men. Vou te matar. Vale a pena fazeres de novo, mano. Vou te matar. Já te matei. Já estou a te matar. Calma aí, men. Já estou. Calma aí, men. Já estou a te matar. Já estou a te matar mesmo ele estando aqui na cidade. Já estou a te matar mesmo que estando aqui na cidade. Vou te formatar mesmo que seja um disco duro. Mas comigo. Mas vou te formatar. Vou te formatar mesmo que seja um disco duro. Mas para mim, você é tipo um gajo só de dança com o duro Você é só angulano, panhão, nos patregos Porra, foda-se, porra Tete, aquece Tete, aquece Vou aquecer mesmo, esquecendo o bar Eu sou improviso, eu sou rei de improviso, men Escuta Bagdad, Bagdad Tu tentas me igualar com esse tipo de gajo de Maputo? Esse se faz de massa Tu tentas me igualar com esse gajo de Maputo? Esse se faz de massa Eu sou king daqui de Nambula, eu sou MGA Porra Foda-se, men Mesmo esquecendo Desde a primeira vez Desde a primeira vez Tentaste se carregar o teu toleracismo Eu quero te falar uma coisa Uma coisa muito séria Eu sou um tipo de solidário que fui frente a frente Falar com o Filipe, assistindo o News Para que redirasse todo Para que redirasse toda a força romada lá Para eu ser frente a frente A defender o cabo delegado Tete, tete Vou aquecer Eu trouxe meu telefone Porra, foda-se, men Porra, foda-se, men Porra, foda-se, para que, men Vou-te matar, men Calma aí E aí Cê lá, foda-se, amor Eu tenho, eu tenho Não quero me matar, calma aí Ah, tranquilo A palavra Vou falar o que você bate Eu estou fazendo o que você bate Não tem problema, não tem problema, não tem problema, é assim, vou te matar, vou te matar, vou te matar, sim, você vai me matar, olha lá entende, vocês morrem, ressuscitam, 5 anos depois, então, não vou me surpreender se me ouvir dizer que você és pouco, eu admito que você vai me matar, do mesmo jeito que você matou de noite os pavês de Vahalem na minha copa. Ok, vamos lá, vamos lá brigar um bocado, ok, escuta, escuta, não estamos situados no norte e oeste da África, a nossa situação geográfica histórica é acompanhada por vários processos migratórios, mas este cú não sabe, Vós sois um povo heterogêneo com características multiculturais, multiétnicas, com mais de 15 milhões de habitantes, só escolheste uma modelo postando fotos cagando, boneca Barbie, eu sou Hitler da sua época, valorescerei o nazismo, mas como sou zimbabueano, só cessarei o poder depois de 37 anos de mandato, Roberto Mugabe, as minhas barras podem te provocar depressão nervosa e doenças no aparelho de locomotor, mas seu nível de baixeza só me permite criar terror em Palma. Puto, puto, acho que consegue sentir balança das minhas barras e aproveita lá, é na mesma balança que o governo aproveitou tirar medidas necessárias para retoma das aulas presenciais, você não é um gladiador para me fazer frente a frente, bro, és meu estudante do ensino a distância, veste ter aulas presenciais, só que para o teu bem, calma, calma, só que para o teu bem, Bagdade atualizou tudo isso, as minhas barras são como vintas de ser sete, criam danos colaterais, eu quero tirar todos os teus tubos digestivos para facilitar o trânsito nas drenagens municipais, do jeito que eu sei, apetece-me dar com uma tapa na cara, mas senão Bagdade pode me processar por agressão aos animais. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Bro, eu acho que a minha paração fez a Liga frente a frente ter uma reunião emergencial, e o Bagdade disse, we have a new player. Eu fui no inferno há 10 anos atrás Fui levar um fogo nas minhas costas Até agora esse fogo ainda arde O vosso computador lírico Está com problemas de processamento Só que agradece a Embagdado porque me contratou Eu sou o novo software Não tem como contrabalançar nesta batalha Porque até na encarnação passada Eu fui escriba quando o governador era José Não tem como contrabalançar nesta batalha Porque até o pedreiro mais desprezado na minha zona Tem mais cimento e nível que você Então terminamos aqui a batalha Palmas para os dois E agora Acho que nós todos vimos né E a Como? E não se esqueçam então de subscrever-se no nosso canal Não se esqueçam de subscrever-se no nosso canal Este que está a passar aí por baixo Também compartilhem com vossos amigos Famílias e até inimigos E fechamos Amor Música Amor Música A cada barra preferir presente e arva